Fiquei 16 anos como executivo da Disney nessa área por causa da dublagem. Ah, você foi executivo da Disney? Eu fui diretor de criação da Disney. Fui diretor da Disney Character Voices por 16 anos. Que legal, cara. O que é essa época que você acha que o seu trabalho imprimiu uma coisa assim que as pessoas não esquecem na sua época, na sua gestão? Cara, então... É, isso que eu ia fazer. Não, é legal saber. Não, porque ele deve com certeza marcar. Comecei com pouca-rontas e vim até o Enrolados. Caraca! Mas, dentre eles, Fernando Montenegro no Nem Que A Vaca Tussa, Celton Melo no Nova Onda do Imperador e no Irmão Russo. Eu traduzi... Chico Anísio no Up. Chico Anísio no Up. Eu traduzi, adaptei o texto e dirigi os caras todos. É, São Frederico. Que quem fez a ponte foi Niso. Comigo. Ah, é? Cara, e foi na hora certa. Niso é um puta dublador também, né? Não, é. E um cara maravilhoso. Gente, um abraço pro Niso. Niso Neto, abraço pra ele. Um abração, cara. Gosto muito dele. Gente boníssima. E ele fez a ponte na hora certa, cara. Eu tinha acabado de voltar da Pixar. Eu tinha visto ainda o rough do Up, né? E, cara, aí ele me manda um negócio falando assim, pô, cara, meu pai queria dublar. Puta! Eu falei, você tá de sacanagem, né? Tá brincando, né? Você jura que teu pai queria dublar? Ele falou, queria, cara. Pô, tem alguma coisa? Eu falei assim, não. Tem a coisa pra ele. É um momento de você ter me ligado. Era agora, cara. Você tem certeza que ele quer mesmo? Não, cara. Eu tô te falando, ele quer. Eu falei, bicho, bota ele na fita porque é a personagem pra ele. É, um veinho bravo. Ah, arrebentou, cara. E, assim, a convivência com ele em dois dias, cara, foi a coisa mais fantástica. Teve duas pessoas, cara, na minha vida que eu conheci rapidamente. E fiquei apaixonado. Ele, nesses dois dias, porque ele morava na Barra e eu moro no Recreio. Então, eu pegava ele em casa, ia pro estúdio, lá na Tijuca, depois deixava ele em casa e ia pra casa. Cara, as conversas, nesses dois dias que a gente teve no carro, cara, o cara, sabe, de alma aberta, de falar coisas sobre... Sim, não. Imagina se eu estava ouvindo o Chico... É muito intelectual. Sim, cara, mas o Chico falar da vida dele, sabe, pra você... É, o cara que teve 16 divórcios e já não tem mais o que esconder, né? É, não. E outro cara parecido com essa onda, cara, foi o Zé Rodrigues no Baixo Leblon, cara. Ele é pai de uma amiga minha querida que fez uma peça comigo, a Maria Brava, a gente fez Band-Aid juntos. E, engraçado, né? A gente fazia a peça e, de vez em quando, ele ia lá ver a filha. Era dele, o texto do Miguel Paiva e as músicas dele. Zé Rodrigues, você é ligado quem é, né, Bola? Eu quero uma casa no campo. Sim, cantor. É. Sim, sim. Não, ele é compositor, maestro. Pô, ele fazia jingle pra caralho. Eu gravei muita locução com ele aqui em São Paulo, na Voz do Brasil. Que era dele, né? Exato. Gravei muito, né? Cara, assim, genial. Bom, uma das coisas que eu tenho na minha mente do tempo inteiro é... Meu coração bate mais alto dentro de um Chevrolet. Pô, é demais esse jingle. Caraca, essa sensacional. É, eu lembro disso aí. É de arrepiar essa música, cara. Enquanto o mundo pede a fã e eu fico assim. Acho que é esse e o do Guaraná, que peguei até hoje. Você fala assim, isso não é jingle, cara. Isso é uma música. É uma melodia, né? Ah, mas você sabe que tem várias músicas, inclusive na música popular brasileira, que era um jingle e virou música. É, do Tim Maia também, né? Chocolate. Sabia? Eu não sabia. Era da Nestlé. Era do comercial. Não, eles fizeram uma parada do tipo... Ah, vamos dar uma divulgada no chocolate? A gente faz um jingle para estimular as pessoas a consumirem chocolate. Sim, sim, para ter mais renda. Beleza, aí o Tim Maia fez... Só quero chocolate. Aquela outra da Bandeirantes, né? Da Rádio. Da Rádio Bandeirantes. Eu sei, sei. Do Tim Maia também. Do telefone, não. Eu sei qual é isso. Do rádio. Foi bom acordar com você o ano inteiro. Isso foi o final de ano da Bandeirantes. A música da Rádio Bandeirantes. Entendi. Se você ver a letra dessa música, a música não é para a mulher. É o rádio agradecendo aos ouvidos. Sim, sim, sim. E a gente, quando não sabe, né, cara? Você pensa numa relação. É, lógico. É muito legal. E, cara, assim... Aí, bom, enfim... Era uma mesa grande. Eu tinha ido assistir uma peça com um amigo meu, com o Renato Rabelo, que fez essa peça com a gente também. E a Maria estava lá com o pai. Daqui a pouco, cara, não sei porquê, eu sentei do lado do Zé. E a gente começou a conversar, cara. A gente ficou a noite inteira conversando. No dia seguinte, eu liguei para a Maria e falei assim... Maria, eu tenho que te confessar uma coisa, cara. Eu estou apaixonado pelo teu pai. Cara, teu pai é a pessoa mais incrível que eu já conheci na minha vida, num tempo... Num curto, né? Num curto tempo. E falei assim... Cara, que cabeça é essa, cara? Que o cara falava de tudo. E assim, exatamente... Despojado de qualquer frescura, né? Assim, e de alma aberta, sabe? Uma pessoa, cara... Apaixonante mesmo. É. Sedutora. Exatamente. O cara sedutor. Essa é a palavra. Sedutor. Essa é a palavra. Você fala assim, cara... Parabéns, cara. Parabéns. O cara... Esse soube viver, sabe? Atumular as experiências para... Esse cara é o... Para espalhar para os outros. Quem não conheceu... O Zé Rodrigues é um puta compositor da música brasileira e... Nossa. Fez muito dingo, muita coisa. Esse cara era foda mesmo. Sim, era Sá, Guarabira e... Sim. Isso. Sai Guarabira. Sai Guarabira. E Zé Rodrigues. Zé Rodrigues. É. Pô, Sai Guarabira... Não, e Joelho de Porco também, né? Joelho de Porco. Maravilhoso. Ele era do Joelho de Porco, né? Aí eu já não estou legado. Joelho de Porco é uma... Não, eu lembro. Lembro da banda. É, da banda. Lembro de alguma música. Lembro. É, a Voz do Brasil, que foi uma das sonaristas do... É, do Festival de Música. Festival de Música. Pode crer. Shell, se não me engano. Cara, isso faz tempo, hein? Mais uma vez... Mas você que gosta de música, Sá Guarabira, que gosta de ser Joelho de Porco, cara. É sensacional o trabalho do Joelho de Porco. Que é uma coisa meio jazz, meio blues. Sim. E... Vou dar uma ouvida. Vai conhecer o Joelho. Vou dar uma ouvida. Ova. Ova. Pô, mas eu estou bolado que tu é o pica-pau, velho. Estou em choque até agora que tu é o pica-pau. Isso é genial. Agora, para mim, assim, o teu trabalho é muito marcante com o He-Man, né, cara? He-Man... O que? E aí